Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. Lamento informar que o ator David Charles Prowse faleceu neste último sábado, dia 28 de novembro de 2020, na cidade de Bristol, Inglaterra, aos 85 anos de idade. A causa da sua morte ainda não foi divulgada. Seu agente Thomas Bowinton disse que David faleceu depois de uma breve doença, a qual ainda não foi revelada, e acrescentou um tributo pessoal no seu Facebook, onde escreveu que a força esteja com ele sempre. Embora famoso por interpretar muitos monstros, para mim e para todos que conheceram Dave e trabalharam com ele, ele foi um herói em nossas vidas. David Prowse foi um fisiculturista, halterofilista e ator britânico. Em todo o mundo, tornou-se mais conhecido por interpretar fisicamente Darth Vader, na trilogia original de Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, pois a voz do personagem foi interpretada pelo ator James Earl Jones. Apesar de sua fama como Darth Vader, David costumava dizer que seu trabalho como personagem Green Cross Cold Man, o herói criado para promover uma campanha britânica de segurança no trânsito, foi o melhor trabalho que já realizou. Em 2015, estrelou o documentário intitulado I Am Your Father, o qual fala muitos anos depois sobre o ator ter interpretado o seu mais famoso personagem, Darth Vader, na trilogia Star Wars original. David foi casado com Norma E. Scammell, desde 1963 até sua morte em 2020. O casal teve três filhos. O ator tinha 2 metros e 1 de altura. Nasceu no dia 1º de julho de 1935, na cidade de Bristol, Inglaterra. Manteve-se ativo durante 67 anos, desde 1950 a 2017. Todas as coisas na Terra passam, inclusive a vida. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmurecimento e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Deixo registrada aqui a minha mais sincera e singela homenagem ao ator David Prowse. Que Deus esteja protegendo e abençoando não só a ele, como a toda sua família, assim na Terra como no Céu. E a todos nós, seus admiradores e eternos fãs. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Assim seja. Amém. Amém.